Você gosta de arranjos? Arranjos diferenciados? Aquele que chama a sua atenção? Ah, então eu tenho algo pra te dizer. Os arranjos de flores, na verdade, representam presentes que deixam a autoestima super elevada. Não somente pelas flores, mas como também pelos arranjos singulares, que deixam o presente muito mais apreciado. O repórter Zan Viana foi conferir como um buquê é produzido e mostra o resultado pra mim e pra você. Presentear com flores é sempre uma boa pedida. É isso que o Vanderlei faz todo ano no aniversário da namorada dele. Em 2020, ela recebeu um girassol. Cada tipo de flor tem um significado especial que serve a outros tipos de ocasião. Dar um ramalhete ou um arranjo para alguém pode implicar em desejo de boa sorte, melhoras, carinho, amizade, parabéns, lembrança, agradecimento e outras intenções. Estatisticamente, o presente mais comprado para qualquer ocasião é a flor. As flores são utilizadas tanto como presente principal como complementar. Se você é uma pessoa que gosta de presentear com flores e quer acertar na escolha, evitando assim mandar a mensagem errada para a pessoa amada, fique ligado. Cada flor tem um significado diferente. As flores vermelhas são para as namoradas. Quando há amizade, as pessoas gostam de fazer um mix de cores. Branco vai do momento fúnebre, numa hora de um momento triste, de uma despedida. E também no casamento, por incrível que pareça o branco, ele vai muito, porque remete também ao clássico, né? O eterno. A empresária Daiane Santos nasceu no meio das flores. Desde pequena, viu a mãe trabalhando neste ramo. Gostei e me cativei. Decidi fazer meu curso superior também para isso. Sou formada em administração na UESP. E aí, para tomar conta, para gerir, para ajudar ela no negócio. Por conta das festas de final de ano, a expectativa de vendas para esta data é das maiores. Mesmo apesar da pandemia. Por tudo isso e mais, as flores são um dos melhores presentes. Para momentos felizes e também aqueles um pouco tristes. As flores são presenteadas em todas as datas festivas durante o ano. Dia das mães, dia dos namorados, também dia dos pais, Natal, flores natalinas que representam Natal, Bico do Capagaio e os arranjos para celebrar, os arranjos para eventos, para ceia, para jantares.